Oi gente, aqui é a Lucine do canal Liri Suave e hoje nós vamos aprender como fazer esses arranjos tão lindos usando apenas garrafa pet, algumas flores artificiais para a gente fazer essas flores flutuantes na água, fica muito lindo para você decorar a sua mesa de jantar nesse natal ou qualquer festinha sua. Vamos utilizar essa parte da garrafa pet, vamos cortar a parte de cima, essa parte de cima nós vamos fazer o pezinho, colocar assim, essa parte de cima vai vir para baixo, vejam só como está aqui. Aqui a parte de cima eu cortei, coloquei embaixo, decorei aqui com algumas sementinhas e coloquei, pintei de prata. Ou no lugar das flores você pode estar usando bolas decorativas de natal, alguns lacinhos para decorar, como eu coloquei aqui, vejam só, e uma fita. Se você for usar água, como eu estou usando aqui, você vai precisar estar colocando umas gotinhas de água sanitária dentro da água para evitar o mosquito, não esqueça disso, certo? Ou pode apenas usar as flores também sem água, é uma opção, né? Para fazer também o pezinho eu vou usar essa latinha de atum aqui e vou colocar argila para dar peso e sustentabilidade ao vaso. Amém. 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 também o planeta agradece se inscreva no canal leiro suave se você gosta do meu trabalho deixe seu joinha ative o sininho para receber todas as notificações eu agradeço obrigado